A B-YD está cheia de carros no Brasil, se brincar é quem mais tem modelos zero quilômetro em seu showroom neste momento. É carro para todo tipo de gosto, mas é aquela coisa né pessoal, sempre tem espaço para mais um. E dessa vez a marca chinesa se prepara para entrar em um segmento onde ela ainda não atua, as picapes médias. Pois é, se você já está cansado de ver utilitários esportivos da B-YD, se prepare porque vem a primeira caminhonete dela, viu? É a Shark, um modelo que já impressiona pelo seu visual, digamos, bem diferente. Um estilo mais quadrado, só que bem moderno né pessoal? Essa picape é cheia de tecnologia e vem para atuar no segmento de Hilux, Ranger e S10, mas com uma proposta bem diferente. Enquanto esse trio citado é movido por motor turbo diesel, a Shark da B-YD tem mecânica híbrida, mesclando motor a gasolina com outro elétrico, num total de 430 cavalos de potência. Essa força também ajuda a carregar peso, tá? São 835 kg de capacidade de carga e o volume da caçamba é de 1.450 litros. Lembrando que a Shark é mais um modelo da B-YD com tecnologia híbrida plug-in. Neste caso, necessita de recarga na tomada, o que pode ser feito em menos de 30 minutos, numa estação rápida. De acordo com dados da montadora, ela tem 840 km de autonomia, ou seja, dá para rodar bastante né pessoal? E como vocês sabem, a B-YD gosta de impressionar com um ambiente interno bem luxuoso e sistemas de causar impacto. A famosa tela da central multimídia, que além de gigante, pode ser usada na vertical ou horizontal. E ainda o painel digital, o freio de estacionamento elétrico e toda a tecnologia que um carro deste nível pode oferecer por parte da montadora chinesa. Ah, e sem falar que você pode controlar muita coisa pelo comando de voz ou no próprio smartphone. Enfim, minha gente, essa caminhonete vem mesmo para causar grande impacto no mercado brasileiro. Não só entre as picapes médias, mas falando no contexto geral. Com esse design futurista, grande autonomia e muito conforto a bordo. E o preço? Aí a gente vai aguardar um pouquinho. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. A B-YD vai revelar os valores da sua picape logo, logo. Tchau.